Legal, agora a gente chegou no nível 2, tá? O arquiteto level 2, level 2, que é o nosso arquiteto pleno, tá? A gente tem aqui o nosso pleno. O que é o arquiteto pleno, né? Qual que é a diferença do júnior para o pleno? Nesse caso aqui, ele já é reconhecido como um arquiteto. Ele já é contratado para fazer papel de arquiteto, tá bom? E ele trabalha aqui na empresa com o chapéu de arquitetura 40% ou mais do tempo como arquiteto. Ou seja, fazendo definições de arquitetura, validações de arquitetura, escolhas de tecnologia, escolhas de padrões. Então, ele vai estar trabalhando minimamente 40% do tempo dele com isso, tá? Afinal de contas, ele foi contratado para isso, não para fazer outras coisas. Mas, né, esse profissional ainda é visto como, de repente, um desenvolvedor. Então, isso aqui é muito comum para o arquiteto de software, tá? Entra-se ali um arquiteto de software .NET, Java, Node, que é um cara que conhece muito daquela tecnologia, daquela stack tecnológica, né? E entra com o chapéu de arquiteto em uma companhia. É para liderar tecnicamente equipe, para fazer algumas outras coisas assim também. E dar definições, né? Dar desenhos, né? Prover ali visões para o time. Mas também desenvolver, né? Ele já é visto ali como o super desenvolvedor, né? Ele é visto como um senior plus ali muitas vezes. Então, ele vai ter que codificar também. Ou vai ter que, boa parte do tempo dele, fazer outras atividades. Se for, por exemplo, um arquiteto de infraestrutura, boa parte do tempo ele ainda vai ter que trabalhar a hands-on mesmo com infra, tá? Em geral, como um analista de infraestrutura. Esse perfil, ele já tem responsabilidades de arquiteto, tá? Ele tem que entregar coisas que um arquiteto deveria entregar, né? Então, por exemplo, visões, né? Desenhos de arquitetura mesmo. Em N notações. Algumas vezes até modelagem de dados, né? Esse cara faz. Não deveria, tá? Mas poderia. Não tem muito problema. Afinal de contas, um arquiteto muitas vezes tem essa visão de domínios, né? Das caixinhas, das grandes caixinhas funcionais que um projeto tem. Então, ele consegue também tangibilizar ali uma visão de dados, né? Um modelo de dados lógico, né? Pra aplicação. Então, assim, esse cara tem várias responsabilidades, tá? Como arquiteto mesmo. Ele pode ou não estar dentro de times, né? Ele pode estar inserido dentro de uma squad, como, por exemplo, o arquiteto júnior, né? Normalmente ele é um membro de uma squad, né? Ou de algum tipo de time. Ele pode ou não, tá? Talvez ele esteja fora e eventualmente esteja alocado dentro de um time, dentro de uma squad, pra fazer um trabalho pontual, né? Isso acontece. Ou então, de repente, ele está mesmo dentro de uma squad, só que ele é responsável também pela arquitetura. Então, ele tem o chapéu de arquiteto. 40% do tempo trabalhando como arquiteto, tá bom? Às vezes um pouco menos, tá? Isso aqui não precisa ser a ferro e fogo, mas a gente coloca mais ou menos nessa faixa, tá? Pra realmente colocar targets, né? Pra realmente colocar até onde vai ali, de repente, 2, 3 anos trabalhando nesse regime, né? Nesse percentual, ele tende a ir pro próximo nível mais rápido, tá bom? Trabalhando menos do que isso, talvez nem se esteja fazendo arquitetura, ok? Muito bem, e o arquiteto pleno, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ele também é um tech lead, ele é um líder da equipe, né? Ele direciona tecnicamente a equipe, então ele é referência tecnológica também, né? O que ajuda muito os desenhos dele a sair do papel, né? A sair da lousa, a sair da foto que ele bateu, a serem concretizados no código. Esses desenhos tendem a ser seguidos, tá? Então, acaba sendo um trabalho muito bem feito de arquitetura, quando você tem um pleno aí, atuando diretamente junto às equipes. Logicamente, eles também levantam requisitos de arquitetura, né? Também fazem levantamentos de RAs, e eles são as pessoas que vão deliberar o uso de padrões, de abordagens, de tecnologias, né? Os designs todos que vão ser colocados ali, a nível até de código. Então, como ele tá muito presente, né? Muito rendizom, ele é o cara que é responsável por tudo isso, tá? Ele acaba fazendo tudo isso. E quais são as grandes vantagens de você ter um arquiteto pleno na tua equipe? A primeira grande vantagem é que o arquiteto pleno, ele vai possibilitar que a sua empresa tenha artefatos de arquitetura. Efetivamente, né? E de forma oficial, ele vai entregar documentos de arquitetura, visões de arquitetura, então você vai ter documentação, sim, estrutural do teu projeto. Essa é a primeira e talvez a mais importante vantagem, né? A partir do momento que você tem o chapéu do arquiteto oficializado dentro da tua empresa. O segundo grande ponto positivo é que o time técnico vai se sentir respaldado, porque tem alguém junto com eles ali, né? Que toma decisões tecnológicas, que apoia eles nessas definições, nessas importantes decisões de projeto. O que acaba sendo algo muito vantajoso. Se você não tem essa figura, muitas vezes cada um vai pra um lado, né? E fica tudo despadronizado, ou então se seguem padrões ali que vão inferir em problemas a médio e longo prazo, tá bom? Como terceiro grande ponto positivo, Arki, o seu time vai ganhar ali controle e gestão de débitos técnicos, né? Das coisas que precisam ser feitas a nível de arquitetura, tá? A médio, a longo prazo. De repente alguma coisa ali que tá, né? Meia boca, ele já é um cara que vai levantar a bandeira, vai se preocupar com isso. Vai tomar nota, né, Arki? Pra depois, no futuro, falar Olha, a gente tem que olhar pra isso aqui, tem que resolver esse ponto. Tá? Então, assim, esse controle, essa gestão, né? Esse carinho com a estrutura da aplicação, né? Estrutura como um todo, passa a existir no teu projeto. E como quarto e último ponto positivo, né? Ele ainda é um perfil híbrido, né? Então ele vai atuar a nível de senioridade altíssima, de repente ali como desenvolvedor, né? Como exemplo que a gente deu, né? Ele vai ser ali o desenvolvedor sênior. Então ele vai ajudar muito a equipe na fase de construção. Mas ele também vai estar exercendo o papel de arquiteto. Então ele tem aí os dois papéis, né? Trocando o chapéu ali. Lembrando que a gente tá falando que no mínimo 40% do tempo dele deveria ser com a arquitetura. Então uma boa parte do tempo ele tá com o chapéu de arquiteto, né? Mas a outra parte ele tá ali com o chapéu de dev, por exemplo. Então é um papel ainda híbrido. O que traz aí grandes ganhos pra companhia e pro projeto. Tchau. 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 Tchau.